Olá, tudo bem? Meu nome é Mariana, começando mais um vídeo de react aqui no canal, e sim, sim, é o que você está vendo, eu vim trajada pra fazer esse react, por isso que demorou um pouquinho porque eu não tinha como, cara, a Katsuki Gang com um monte de gente foda, claramente eu tinha que vir trajada pra esse evento incrível, né? Então aqui nós vamos assistir juntos o novo rap aí de várias pessoas que fazem rap aí de anime muito foda, então sem enrolação, vamos lá, cara, eu já tô aqui trajada, entendeu? Vamos ver se esse rap tá bom mesmo, lembrando que o primeiro rap que eu ouvi de anime mesmo foi o rap da Katsuki, só que foi aquele com 7 minutos, mas teve presença do Emega Rap, teve presença da Felícia, de muita gente da hora, então vamos ver esse aqui, então vamos lá! Então vamos lá, Geek Music, nossa, esse manto aqui é quente, hein, mano? Mas é bonitão também, acho que é um corpo muito grande pra mim. Bom, mas vamos lá, a Katsuki Gang, já começa com a musiquinha como? MH e Sidney, BG, Felice Itakiro, Jack, novo? Esse é o meu também. financiado? Sim. 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 Melhor nossa. Se eu fizer foi? Sim. Sim. Isso que é bem. Sim. 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 Ai, ele é o Itachi! É mais vizinha treca, tá ligado? É mais vizinha! E isso não é novo! A gente nunca viu o rap dele! É bem diferente da vizinha! Do outro rap que a gente é diferente! Em Megadeth, tem três! Fala, fala, fala! Só tem nada, tô! Teste! Fala, não quer! Pode pavô pra próxima! Fala! Um, dois, três, quatro, cinco rei-boots! É diferente! Ele fez mais um trap do que mesmo... É diferente! O que? É diferente! É diferente! Que legal É a que combinou com ele Que legal Jani. Não vindo com ele. Mas o mundo todo. Caracache. É isso aí. Zumbi! 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 Até que gostei, porque ele não é realmente Tipo um negócio falando sobre O personagem e isso e aquilo, não Ele é mais um trap, diria que é mais um trap E eu acho isso bem da hora, porque Tipo assim, o pessoal que, por exemplo, é mega rap Ele consegue fazer isso muito bem Então juntou todo mundo, tipo, VMZ Tals, mano, Tals, fazer tipo É, meio que um trap que eles fizeram O menino novo, acho que é Jag, o nome dele Também fez mais trap, bem mais Do que os outros, mas também ficou da hora Ele fez o do Hidan e tal, achei que combinou Da hora, música que eu ouviria mais Por exemplo, ah, sei lá, tomando banho, andando de carro Tipo, é uma música que a batida é da hora A vibe é da hora pra quem gosta desse tipo De música, tem gente que não gosta, claro Tem gente que gosta só de, tipo, aqueles Normalzão, que tipo, gosta da história Do personagem na música, mas Pra quem gosta de coisas referenciadas ao Anime e também com, tipo, trap E tal, eu acho que ficou, tipo Muita pra essa vibe do tipo de pessoa que gosta Disso e eu sou uma delas, tanto que gosto Muito do mega rap, né? Sinceramente As partes que eu mais, não sei vocês, qual parte que você Mais gostou, mano? Porque eu não consigo Decidir, cara, a parte que eu mais gostei foi, claro Da Felicia, sem dúvidas alguma Tipo, assim, a Felicia é a menina Que precisava, assim, tá ligado? Tipo, porque ela fazendo a Kona Ela faz muito bem, tipo, qualquer Menina, tá ligado? Hinata, que ela fez aquela Música lá. Agora a Kona, ela sempre Interpreta a Kona nos raps da Katsuki Isso eu acho muito foda, combina muito Com ela a Kona, a vibe dela A voz dela é perfeita, simplesmente Ela foi a cereja do bolo Entendeu? A parte do Sazori Não sei se é porque eu gosto do Sazori, mas eu gostei Muito dessa parte, a do TK Raps Sem dúvidas, porque, mano, o TK Raps Combinou totalmente com o Deidara, tá ligado? É simplesmente o TK Raps Com o Deidara e trap, mano, ficou muito da hora Enfim, gostei de todas as partes, mas Essas três foram as minhas preferidas Qual foi a sua preferida? Deixa aí nos comentários Que eu vou estar vendo, mas enfim, é isso, gente Eu vou tirar esse mando da Katsuki, porque, olha Parabéns aí pro pessoal da Katsuki Que ficava lá naquelas reuniões, ficava andando o dia inteiro No calor, na chuva, com esse manto Porque, mano, isso aqui esquenta demais Infelizmente não posso ser da Katsuki Porque, cara, não vai dar pra eu ficar usando isso aqui E dar muito calor Mas enfim, a música foi muito da hora Se você puder deixar o seu like aí, agradeço muito Comenta aí embaixo que eu perguntei qual a sua parte favorita Se inscreve aí no canal, é isso aí Muito obrigada por terem assistido Até o próximo vídeo e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho